Música Todos os anos, temos a ocorrência das 4 estações do ano. O verão, o outono, o inverno e a primavera. Mas você já parou para pensar por que elas acontecem? Ao contrário do que muita gente pensa, as estações não são definidas pela distância da Terra em relação ao Sol, mas sim pela inclinação do seu eixo. Que é de aproximadamente 23,5 graus. Essa inclinação permite que a Terra tenha diferentes estações durante o ano. Não só isso, mas também estações acontecendo simultaneamente em diferentes lugares. A Terra gira em torno do Sol, e dependendo da posição dela na sua órbita, o hemisfério pode estar mais próximo do Sol. Consequentemente, ele receberá mais calor do que o outro hemisfério. Assim, temos as estações do ano. Na prática, no finzinho de dezembro e no início do ano, temos aqui no Brasil o verão. O que significa que o hemisfério sul está recebendo mais calor do que o hemisfério norte, que nessa época está passando pelo inverno. De junho até setembro, aqui no hemisfério sul, temos o inverno, enquanto no hemisfério norte, temos o verão. Você também já deve ter ouvido falar do equinócio e do solstício, mas sem saber o que realmente são. O equinócio é o instante que o Sol, no seu movimento aparente, cruza o Equador Celeste, que é a projeção do Equador Terrestre na Esfera Celeste. Ele ocorre duas vezes ao ano, e quando ele acontece, ambos os hemisférios são iluminados igualmente pelo Sol, e o dia tem a mesma duração que a noite. A palavra é o resultado da mistura das palavras do latim Aecus, que significa igual, e Nox, que significa noite. O solstício é o momento em que o Sol atinge maior declinação em latitude em relação ao Equador em seu movimento aparente, o que acaba provocando maior intensidade de radiação solar em um dos hemisférios. Também ocorre duas vezes ao ano. O solstício de inverno, que no hemisfério sul acontece entre os dias 21 e 23 de junho, e no hemisfério norte acontece entre os dias 21 e 23 de dezembro, e no hemisfério norte acontece entre os dias 21 e 23 de junho. Se você tiver gostado do vídeo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!